Música Chorando se foi o que tem um dia aθη da courtsina Chorando se foi o que tem um dia aräno pra chorar Chorando se foi o que tem um dia aם pra chorar Chorando se foi o que tem um dia ania pra chorar A recordação vai se acompanhar A recordação vai se acompanhar Canta, pausa, pausa, areia Uma forma que eu quero encontrar Lando, lando, ao lembrar Que o triunfo só de poder Morena, cintura de morra Hoje em dia eu me imagino achar E perder essa coisa fácil, sem dar Eles nem se esquecerão Eles nem se tornam a resolver Mas o marco se passa em casa O som não para, o som não para 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 Hoje em dia eu me imagino Meio de um time, correndo nos ar O som não para, o som não para É só do Lampara